E aí galerinha, estou trazendo mais um vídeo para o canal Marcos e Luiz Hoje eu estou trazendo uma brincadeira chamada Acerte o Alco Essa brincadeira Acerte o Alco, eu trouxe com meu primo, Falei Caíca Beleza E o meu irmão Beleza A gente vai acertar o Alco com esse Arco aqui Cada um tem quatro chances para acertar o Alco Aí a gente vai fazer aqui, quem fica em primeiro, quem fica em último, tem quem perder Vai levar um tiro nas coisas Só um, entendeu? É rapidinho gente, o Alba vai ser o Homem-Aranha O Alba vai ser o Homem-Aranha Aí gente, agora que eu lembrei, estou mandando um salve para o meu primo, meu primo Carlos Eduardo Eu também estou mandando um salve para o meu primo Alvin Aí gente, esse aí é o Alba, vamos começar Você está sem bala Estou sem bala Primeira tentativa Acertei Corta essa parte, tá vai Segunda tentativa Eu acho que acertei Acertei Mas caiu Caiu Nossa Ele caiu gente Agora Agora Ele ganhou Agora a última Ah não, faltou mais duas tentativas A terceira tentativa Eu acho que acertei 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 A quarta e última tentativa A quarta e última tentativa Aí Agora meu irmão que vai atirar Vai ter quatro Tira, Calma Vai Força, Calma Vai Continua Fala aí Um Um Se não é Não é da tentativa Um Um Da tentativa Eu vou também Uh Uh Ah Vai Vai Minha vai para cima Nossa Quarta Tem que ser da tentativa Errou A última Quarta e última Foi mais força Calma Você está fazendo assim É assim É porque você está mirando Aí Você está fazendo assim É assim Só aí Tá bom Só se eu mirar Vai para baixo Aí Acertou Só acertou Uma Corta De novo Não Eu não sabia Agora É Já pegou Ou segue Não Não Agora gente É O meu primo Caique Madureira Vai tentar acertar Mal Madureira Gente Agora o meu primo Caique Vai tentar acertar Mal Porque é o Homem-Aranha Vai Errou Errou É o primeiro Detativa Errou Segunda Detativa Errou Matando Errou Eu sei Errou Você tem que levar Manifá Na cara Não é cara Não nas costas Pronto gente Valeu Não Parou de gravar Eu tinha acertado tudo Perdeu aqui Ele perdeu aqui Ele perdeu aqui Tá gente Vai levar Uma Manifá Nas caras Estou pegando as costas Não As costas Aqui né Não Não As costas Aqui As costas Vai levar Uma Na Toda Só joga Uma Mais camisa Ai gente Perdeu Eu não Manifá Depois Você faz Só para ver Se não é Se eu tirar a camisa Eu não Não Você fica mais longe Do que eu Não Tem que tirar mais de perto Para dar mais força Tem que ser legal Ai gente Tira bem Tira Clica no gostei Se inscreve Comenta Hashtag Ativei no alvo Fica com Deus Até mais Falou